O Atlético estreou com o pé direito na temporada de 2023. No último sábado, 14, o Furacão goleou o Rio Branco pelo placar de 4 a 0, atuando no estádio Estradinha, em Paranaguá, com direito a três gols de Pablo, no primeiro tempo e um de Fernandinho. Após a partida, o técnico Paulo Turra foi questionado sobre a saída de titular. Em entrevista coletiva, o comandante, que realizou sua estreia no final de semana, quebrou o silêncio sobre a venda de Abner. O lateral esquerdo, que já vinha sendo sondado por equipes europeias, acabou negociado com o Betis, da Espanha, por 7 milhões de euros, 38,8 milhões de reais na conversão atual, referente a 70% dos direitos econômicos. O valor ainda pode chegar a 10 milhões de euros, 55,5 milhões de reais, mediante cláusulas estabelecidas. O Abner havia situações que foram comentadas comigo, como treinador, pelo professor, Felipão, diretor técnico, e pelo Alexandre Matos, CEO do Atlético, que poderia ter essa oportunidade, inclusive no final da temporada. Foi um negócio que aconteceu muito rápido, detalhou Turra. Conforme relatou o site Globo Esporte.para suprir a saída de Abner, o Atlético não demorou e fechou a contratação de Fernando. O lateral esquerdo, de 23 anos, que estava na Chapecoense, foi adquirido por 2,5 milhões por 70% dos direitos econômicos e assinou contrato de 4 anos. O novo reforço depende de regularização no BID da CBF para estrear pelo Furacão. A questão do Fernando a gente conhece bem. Tivemos indicação, acompanhamos os jogadores, em particular tínhamos contatos na Chapecoense, que foram treinadores da Chapecoense, inclusive o Gilmar Dalpozo, que é um irmão meu no futebol e me deu a referência. Mas acima de tudo, é pelo departamento de scout do clube, já tinha esse jogador, o Fernando no radar. Foi uma transação muito rápida. Estou contente, mas um belo jogador, jovem, com muito potencial, está chegando muito forte no Atlético, explicou Turra.